Bom, todo mundo sabe que Diogo Defante é um mestre dos bordões, né? Olha a musiquinha. Aqui tem musiquinha pra tudo. Qual é o novo bordão? Coisa linda. Vamos criar o novo bordão. Pastor, o senhor tem um bordão? Eu tenho vários, né? Qual é o que tá na boca do povo aí? Se eu perguntar aí no chat, qual é o que o chat mais gosta? Eu acho que eu vou falar e o chat fica com a incumbência de me responder. Pode ser? Por favor. Reginaldo, hora do lanche. Responda aí, chat. Anthony, tem um bordão? Não, não tem, não. Tá bom. Você preparou, né? Show. Hugo, tem um bordão? Eu não sei como eu vim parar aqui. Esse não é teu. Aí, porra. Então me roubaram. Então me roubaram. Eu nunca te ouviu. Eu nunca te ouviu. Você nunca ouviu, é meu. Mas, Diogo Defante, todo mundo sabe. Tem vários bordões. O homem que botou a linguiçeta pro Brasil falar. Antes ninguém falava a linguiçeta, né, Anthony? Verdade. Ele é o criador da linguiçeta. Ele arrumou até um problema lá no Rio Grande do Sul, por isso. Ligaram o ventilador aí, brabo, mano. Ficou sinistro do nada. Mas só falar em linguiçeta, a rapaziada já se animou. Agora, pra um cara ser o Defante Culver, eu acho que ele tem que ter... Uma boa criatividade, né? É, tem que ter um bordãozinho. É um dote, né? Então eu vou chamar aqui... Cavalo! Trouxe um bordão. Ó, um bordão. Tu falou assim... Ah, eu imagino que você é um Diogo Defante aqui. Eu posso contar uma historinha pra contextualizar o meu bordão? Ou tem que ser ele na cara, na lábita? Quem vai decidir é o Hugo. Pode. Então pode. É uma história muito triste, muito comovente. que, assim, só de pensar nela aqui, meus olhos já estão marejando. Que uma mãe estava ali com o seu filho, né? Seu filho ia morrer. E aí, antes de morrer, ele virou pra mãe e falou... Mamãe, no céu tem um baseadão? Esse era o bordão. Por isso que eu estava rindo com o Tomazini ali. Tomou o bordão do cara na mão grande, mano. O vagabundo, parabéns. Volta lá pro seu lugar. Me arrependi de permitir isso. Hugo. Hugo. Ele dobrou a aposta. Pra qualquer coisa aí, foi... Ele deu em dobro. Tu que permitiu isso. Eu me arrependo muito. É você que fez isso. Hugo. Diogo Defante falaria esse bordão? Falaria. Falaria. Antônio. Diogo Defante falaria esse bordão? Não, acho que não. Pastor. Diogo Defante. Pegaria 9 mil reais emprestado com você? Não pegaria. Ele jamais seria tão mau caráter assim. Faria coisas piores. Bom, então parece que o Júri não gostou muito desse primeiro bordão. Antônio, quem você vai escolher aqui pra mandar um bordão? Vamos no maconheiro lá. Que ele entender o que ele tem pra apresentar aí. Pô, tu não entendeu ainda? O que eu tenho pra apresentar aqui? Eu não posso, senão cai a live. Sem derrubar a live. O que você tem pra apresentar? Mano, o cara roubou meu bordão aqui na cara de pau. A gente tava conversando ali, tomando uma cerveja. Ele se fez de amigo. Eu achei que ele era meu amigo. Ele só queria me roubar. Um típico carioca mesmo. Então ele já merece um pontinho mais. O papinho, quando a live caiu, foi da vez que tu foi assaltado num ônibus com o sogro dele, né? Foi verdade mesmo. Isso não é nem brincadeira, não. Não é nem brincadeira. E nós fomos os únicos dois que não fomos assaltados. Que a gente era tão pobre, mas tão pobre que não tinha nada pra levar. Eu era office boy, com 16 anos, tinha um telefone descartável e um real card. Caraca. Papo reto. Se fosse ladrão, tomava real card. E o sogro dele tinha uma caixa de ferramenta. Também tomava. Também dá pra tomar um real card e uma caixa de ferramenta. Pô, já chegava longe, mano. Bom, mas já que ele roubou meu bordão, acho que eu vou roubar um parecido em homenagem à camisa dele ali. É Flamengo Almadureira. Pelo menos entonou. Trouxe a entonação. Bordão, foda-se. Bordão é merda. Mas entonou, né? É, veio... Tecnicamente, você que é um mestre dos bordões, você acha que empurrando esse bordão vai? Olha, empurrando nele pode ir, mas assim, eu só consigo pensar em duas situações pra você usar esse bordão. Então, por favor, ilustres. Quando você tá em Flamengo ou quando você tá em Madureira? Que aí você pergunta, é Flamengo ou Madureira? E o pessoal do metrô fala, Flamengo, porque Madureira não tem metrô. Essa é a situação. Essa é a nossa. Fora daí. E é o que eu digo sempre, é um bordão que você não pode usar em Vicente de Carvalho, não serve pra porra nenhuma, né? É, quem sabe, né? Se fosse, é Flamengo ou Vicente de Carvalho? Eu não voto, mas votaria nele. É, talvez me ganhasse. Antônio, gostou do bordão? O que você achou? É aquilo, né? Uma boa entonação, aí o bordão mais ou menos, né? O bordão mais ou menos. Mas tá na frente, por enquanto, né? É, com o que teve, isso aí tá bom. Pra quem gosta de merda, isso aí foi um prato cheio, né? Pra quem gosta de merda, essa tá mais bem temperada, né? Com certeza, tá uma delícia. Serve, serve. Hugo. Bom não foi, mas esse bordão remete ao Parque de Madureira, local que lançou Diogo Defante, ao estrelato. Então ele teve uma referência. Tu vê que só tu teve essa visão. E a entonação. A visão histórica a gente traz aqui contigo. Isso, pela combinação de elementos... Tá na frente, né? Tá na frente. Já passou a sua vez. Calma, calma. Vai ter a parte da escola, você vai poder tirar dúvida. Então, Hugo, quem é o seu escolhido? Eu quero ouvir o Defante do Rock agora. Defante do Rock. Treinou o bordão em casa? Treinei muito, treinei muito. Pensei nas hipóteses que você tem que usar o bordão. Tá com dor de cabeça. Foi traído. Tá mal. E esse bordão que tu vai mandar agora serve pra... Serve pra quase tudo. Tudo, 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 tudo. Tomou banho na casa da amante? Tá mal, tá mal, tá mal. A cabeça tá mal, por vários motivos. Tá mal. E aí, o que que tu falaria? Por obsequio. É isso. Privatiza o ovo da minha cabeça. Nossa! Eu acho que se fica no puro obsequio, ele tava correndo mais. Tava bom pra caralho. Senta lá, no puro obsequio. Ele cortou pro lado, pra bater no ângulo, e isolou a bola. Dobrou a aposta. Foi pra fora do estádio. Então, parabéns aí, passou a coragem. O obsequio me ganharia. O obsequio ia falar ruim, só que aí o resto piorou. Então, tá difícil. Mas, assim, é... Tava ruim ou pôr pior. Mas eu tentou puxar uma referência ali, né? Mudou uma palavra ou outra. Mas achei fraco ainda. Flávio, né? Foi meio flávio. É, achei fraco ainda. Hugo, você arrependeu mais uma vez? Me arrependi de novo. Quando ele disse por obsequio, eu quase acreditei. Eu quase comprei. Eu também. Mas aí, fracassou. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele que tá com um ponto no placar. Pode manter a liderança. Pode se isolar agora. É agora. Eu não preparei, né? Um bordão. Tô sabendo aqui em cima da hora. No ônibus não tava pegando wi-fi. Mas eu fiz uma coisa aqui preparada pra um Diogo Defante de uma nova geração, de uma geração mais palatável pras marcas aí e pro politicamente correto. E é o seguinte. Euforia! Comedida! Procure um psicólogo. Mais um que se para na primeira palavra. Posso tentar mais um? Não. Euforia tava ótimo. Porque o que o povo quer saber é isso. Porque a pessoa às vezes tem uma ideia boa, mas... Não sabe aplicar, né? Não tem o... Vai além, né? Não tem o teu know-how. Não tem a expertise, né? Não tem. Não tem a expertise de um homem vivido que nem o senhor. Galera, vou lançar aí meu curso no Hotmart. Com 100 suaves parcelas de 10 reais. Você pode adquirir o meu curso. Quem não puder pagar isso, não pode nem andar de ônibus hoje em dia. Quem não puder pagar isso, não merece falar bordão, né? Não. Tem que... Tem que ser o sem gracinha da galera. Tem que trabalhar quieto pra ganhar dinheiro. Trabalhar quieto. Mas e aí? O que que tu achou do nosso líder até agora? Ele teve o trejeito. Fez a gracinha corporal. Fez. Mas quando ele falou de marca, aí me perdeu. Tu não trabalha pras grandes marcas, né? Não. A única marca que vale a pena mesmo é Jesus, né? É isso aí. É a marca da besta, né? Que isso, pastor. Que isso, pastor. Que isso. Antônio. É aquilo, né? O início foi muito bom, mas caminhou pra um lugar que me perdeu um pouco. Até a questão do politicamente correto ali. Envolver o político e comédia me perde também. Você vê que é um homem que largou a bebida, né? Graças a Deus. É. Hugo. Eu acho que seria uma grande hipocrisia Diogo Defante recomendar alguém procurar um psicólogo. E aí? Vindo de um parente, a gente não pode discutir mais nada. Eu acho que todo mundo aqui já sabe quem é o verdadeiro campeão. Então vamos começar aqui. Antônio, pra você, quem vai ser o voto hoje? Vai pro maconheiro. Maconheiro. Defante da maconha. Hugo, pra quem vai ser o voto hoje? Meu voto vai pro Defante, maconheiro. Ô, maconha! Já ganhou, mas... Vai, maconha! Que isso vai ser. Eu ia votar nele, mas... Aí você me perdeu. Aí você me perdeu. Então... Então eu vou votar no Defante Roqueiro. Só de birra, só de birra. Também não vai me fazer votar em você mais. Acabou. Tá, tudo bem. Então a gente tem um ponto pra Macaé, um ponto pra maconha. Macaé e maconha disputando cabeça a cabeça. Como sempre. Como sempre, como sempre. Tá feliz? Pastor, depois eu aperto aquele pra nós. Que isso. Um homem de Deus. Um homem de Deus. A única coisa que ele aperta é a Bíblia contra o peito. Pelo amor de Deus.